União no amor e nos negócios. A estratégia do casal Caroline e Luan para driblar a crise financeira do país em 2018. Ele é desempregado há quase três meses. Ela, estudante de jornalismo e num programa de estágio remunerado. O casal precisa melhorar a renda. A ideia das marmitas com alimentação saudável nasceu da proposta de reeducação alimentar dos dois. A Caroline começou a levar o almoço para o trabalho. Os colegas ficavam com água na boca. E assim as encomendas começaram. Os dois têm muito trabalho pela manhã na preparação, divulgação e na entrega. A gente meio que começa via WhatsApp, a gente manda sempre mensagem. A nossa ideia é, no dia anterior, a gente prepara todo o cardápio, vê quais são as ideias. Daí de manhãzinha cedo, eu já posto nos grupos de Instagram, Facebook, nas redes sociais, o cardápio do dia. O Luan sobe e desce várias vezes as escadas do condomínio. Por enquanto, a média de entrega diária chega a dez marmitas. Nada mal. O casal empreendedor quer aumentar os números de pedidos para 15, isso em breve. E a partir daí, pensam somente em aumentar o próprio negócio. Bom, a gente vê que Imperatriz tem mercado para isso, tem espaço. Dá para notar pelas avenidas, nas praças, onde a gente vê que as pessoas estão sempre fazendo exercícios, estão nas academias, andando de bicicleta, fazendo caminhadas e tudo. A gente vê que essas pessoas têm uma preocupação com o corpo delas e, com certeza, com a alimentação delas também. Então, a gente tenta focar nesse pessoal. E a gente vê que Imperatriz realmente tem espaço para isso e que dá sim para crescer nesse ramo.